Papai do Senhor, crianças! Amém! Só os meninos. Papai do Senhor, meninos! Amém! Papai do Senhor, meninas! Amém! Acho que as meninas ganharam, hein? Devemos saludar todos com a paz do Senhor. Nós pedimos a todas as nossas crianças pra ficar de pé. Agora, nos ajudar a cantar. Isso, bem bonito. A igreja também nos ajuda aí como exército de Cristo, Titia, vovó, vovô, quem puder fica de pé no palco, vai ser com a gente. Agora? Cadê a Titia Taísa, a Titia Sigrid? Vem cá, nos ajudar. Vem a Titia Taísa, vem a Titia Sigrid. Primeiro, a gente vai querer saber quem é que sabe o que está escrito em João 3,16. A gente vai falar numa só voz e vocês vão falar o que está escrito lá, que eu acho que eles não sabem. Será que eles sabem? Sabe ou não sabem? Não! Ihhh, acho que eles falaram que vocês não sabem. Mas eu vou perguntar pra ver se vocês sabem. Crianças, o que está escrito em João 3,16? Ele sabe. Eu vou perguntar pra ver se vocês não sabem. Ele tem que ser o que está escrito em João 3,16. Mas eu vou perguntar pra ver se eles têm. Eu vou perguntar pra ver se eles têm. Eu vou perguntar pra ver se eles têm. Ele sabe. Quem pode agora? Deus! Amém! Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Pode soltar, tio. Olá, tio! Aqui está! Clubas de Cristo, sou do batalhão da luz. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropas de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro, sou do batalhão da luz Um, dois, três, quatro, sou da tropa de Jesus Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória Um, dois, três, quatro, meu comandante é bem agora Vou lutar com Jesus e é muralha a jornalí Vou lutar com o gravíssimo que eu te destruí Direita, esquerda, pra frente e na praia De todos os lados, sou bem guardado Porque de Cristo, sou um soldado Tropas de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tropas de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro, sou do batalhão da luz Um, dois, três, quatro, sou da tropa de Jesus Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória Um, dois, três, quatro, meu comandante é bem agora Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória E na frente e na praia De todos os lados, sou bem guardado Porque de Cristo, sou do batalhão da luz Um, dois, três, quatro, meu comandante é bem agora E na frente 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 e na Sou no batalhão da luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Copa de Cristo Sou no batalhão da luz Combatendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Copa de Cristo Copa de Cristo Copa de Cristo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou